A CIDADE NO BRASIL Já que a gente tá à toa, vamos só ficar de boa, no aconchego do lar Do futuro ninguém sabe, deixe que o mundo se acabe, e a gente vai se amar Do futuro ninguém sabe, deixe que o mundo se acabe, e a gente vai se amar Pra lá, com a distância social De amor, vamos fazer um carnaval E quando essa história terminar A gente não vai mais se separar Pra lá, com a distância social De amor, vamos fazer um carnaval E quando essa história terminar A gente não vai mais se separar Pra espantar a tristeza E virá logo essa mesa Não tem vírus que atrapalhe Já tá tudo planejado Registrado e carimbado No capricho e no detalhe Vamos dormir Vamos dormir de conchinha E acordar de manhãzinha Pra fazer amor de novo E quando a crise acabar E quando a crise acabar A gente não vai se apressar Pra voltar pro meio do povo E quando a crise acabar A gente não vai se apressar Pra voltar pro meio do povo Pra lá, com a distância social De amor, vamos fazer um carnaval E quando a crise acabar E quando essa história terminar E quando essa história terminar E quando essa história terminar A gente não vai mais se separar Pra lá, com a distância social De amor, vamos fazer um carnaval De amor, vamos fazer um carnaval De amor, vamos fazer um carnaval Amém